No bairro Manoel Pimenta, em Teoflotone, a Polícia Militar foi informada sobre uma casa onde um homem guardava armas de fogo. O morador foi abordado e preso. Deixa eu chamar o Fantônio Peço. Fantônio, eu vi na foto lá, tinha garruxa. Vasta munição. Você vai contar sobre essa ocorrência. É, Nicometes, quando a polícia recebe informações de que uma pessoa tem armas de fogo em casa, normalmente vocês imaginam, né, um revólver, uma espingarda, uma polveira, mas preste bem atenção na imagem. Revólver calibre 32, 38, garruxa 22, munições em vários calibres. Aí realmente impressionou a quantidade de armamento que a pessoa tinha em casa e ele foi levado para a delegacia por posse ilegal de armas de fogo e munições. Evidentemente, as pessoas podem ter, desde que seja devidamente registrado, desde que tenha uma função específica para isso e que seja autorizado pela justiça que a pessoa tenha armas e munições em casa. Mas essa quantidade aí, realmente, o cidadão vai ter um pouquinho de dor de cabeça para explicar por que ele precisava, por que ele possuía essas armas, por que armas estão legalizadas ou não, tudo vai ser verificado. Melhor mesmo, Nicometes, é ter fé em Deus e se proteger com a fé. Tá? Tá? Tá?